Boa tarde, galerinha do meu canal, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo E aí galerinha, tá tudo bem? Tô aqui na roça, né? Tô aqui na minha roça aqui, eu tinha um bom tempo sem fazer um vídeo aí pra galera Aí tô aqui galera, mais uma vez aqui gravando um videozinho aí pra o canal aí, beleza? Tô aqui na roça, então galera, tô aqui, a roça tá um pouco largada aqui, né? Já tá pronta já pra fazer a aração da terra, né? Pra me plantar outra abóbora aqui galera, nessa área aqui que vocês estão vendo aqui, ó Toda essa área aí que vocês estão vendo aí, ó É essa que eu vou plantar abóbora galera Vou plantar abóbora e uma mamona, positivo Aí tá aí galera Hoje eu vim de moto, né? Vim na minha moto hoje Não vim na estrela do canal, que é o Tratorito, né? Mas Outro dia aí faço um videozinho com ele aí Tá bom? Vim aqui galera, molhar as plantas Vocês estão vendo aí, ó Todas molhadas, né? Aí, ó Estão todas molhadas aí galera É isso aí galerinha Galera, eu plantei hoje um pé de abacate aqui galera Uma muda de abacate Acabei de plantar ela hoje aqui Plantei hoje aí galera Já tá bem bonita ela Tá um pouco ventando aí galera O vídeo vai ficar um pouco zoadento Mas Enquanto do vento Aqui tá o pé de manga galera Como vocês já viram no vídeo, né? Que as formigas tinham cortado E aí agora Vocês estão vendo aí Elas já estão saindo O bruto novamente E aí galera Pra poder Eu fazer aí pra Formiga não cortasse aí Olha o processo que eu fiz aí galera O sedimento Essa aqui é a bucha de aço Muitos conhecem aí como brombio Outros como Bucha de aço Aí eu coloquei aqui galera Aí as formigas não conseguem subir No tronco Pra cortar as folhas Lá no olho Do pé de manga Tá vendo? Eu fiz esse mesmo processo Galera ali também No pé de abacate Já pra prevenir Né? Porque Aqui tem bastante formiga E elas cortam muito Aí tá vendo? Outra Outra bucha de aço Eu coloquei aí no tronco Do pé de abacate Já pra prevenir Pra ela não cortar as folhas Porque galera Eu Plantei ali E tava tão bonitinho Uma muda de De Tangerina Pocã Né? A Tangerina Pocã E elas vieram E cortaram A folha Galera Olha pra isso aí Olha pra isso aí galera Colocador Vocês estão vendo aí Deixa eu focar aí Pra vocês verem Tá vendo? Pelaram galera Ó Aí eu coloquei aqui também galera Ó A buchinha de De aço Tá vendo? Aí cortou aí Mas ali ela Brota novamente Galera Tava tão bonitinho Galera O pé de Tangerina Aqui galera Também Ó O que elas fizeram Nesse outro pé Aqui Esse outro aqui É pé de Tangerina Também Tá vendo? Aí eu coloquei também galera Uma bucha de aço Aí também Pra ver se Se tem como Livir ninho Elas aí Positivo É isso aí galera Ó O pézinho aí De De banana aí Ó Que tá com poucos dias Mudado também Né? Tá com poucos dias Cobrando ele aí Tá bonitinho também galera Pra você recuperando aí Aqui tem outro pé de banana Ó Outra Duas mudas aí galera Ó E tem essa Outra galera Ó Vocês estão vendo aí Tá começando a sair Né? Começando a brotar Tem esse aqui ó Tem esse outro aqui E tem esse outro aqui galera Ó E mais esse outro aqui ó É isso aí ó Nosso pé de banana Né? Tem aquele outro lá também ó Esse aí Isso aqui é pé de pinha galera Ó Meu pé de pinha aí Já deu bastante fruto já Né? Tem aquele outro lá Tem esse outro pé de manga Aqui também Né? Ó Uma manga espada Aí tem esse outro pé de pinha E tem aquele pé de manga rosa lá Qual tá sofrido lá Que as formigas cortaram as folhas E aqui é o pé de siligoela galera Isso aqui é meu pé de siligoela Já tá Já pegado também E aqui galera Eu plantei Uma galha de um buzeiro Uma galha de um buzeiro Creio eu que Já tá pegando também Ó Saiu aqui umas folhinhas aqui ó Tá vendo? Coisa linda Saiu essa folhinha É isso aí galera Vou Fazendo aos poucos aqui Conforme Deus vai abençoar Eu vou Trabalhando aqui E organizando as coisinhas Tá o pé de abacate lá Que vocês estão vendo aí no vídeo Né? Pés de abacate É isso aí galerinha Tudo de bom aí Que Deus possa estar abençoando aí Cada um de vocês aí Chega no coração Curte Compartilha meus vídeos aí Se inscreva no meu canal galera Pra que o meu canal possa estar crescendo Pra que eu possa estar fazendo mais vídeo Peço desculpa aí galera Por conta Do tempo né? Tá uma correria Deixa eu mostrar pra vocês aqui galerinha Também uma coisa aqui Que eu não esqueci de mostrar pra vocês Né? Tem até que limpar eles também Tá aí ó Pé de banana Tá aqui galera Tá um pouco sujo aqui Ó Meus pezinhos de andu Ó os pés de andu aí galera Coisa mais linda aí galera Já tá começando já A florar galera Tá vendo? Ó Nossa florzinha Aqui já tem uma Uma bajinha já Formada Ó galera Tudo andu aí galera Tá vendo? Ó Tudo pé de andu aí O outro lá Aqui eu vou Limpar galera Também né Que aqui eu vou gradear Passar o gradão Pra plantar a abóbora E vou limpar nos pés de andu aí Positivo Então é isso aí galera Tudo de bom hein Se inscreva no meu canal Deixa o like Curte e compartilha galera Tudo de bom hein Um cheiro no coração Peço desculpa a vocês Né? Por estar sumindo aí do canal Mas é por conta da correria Tá bom galera? Um cheiro aí Um abraço a todos Que Deus possa estar abençoando Todos nós Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau